O mercado financeiro mundial começou a semana em queda por causa da disputa de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e Rússia. O governo brasileiro monitora a situação e afirma que a Petrobras não sofre qualquer interferência do governo. O presidente em exercício, Hamilton Mourão, comentou o assunto. Isso aí está de acordo com a política de preço da Petrobras. Essa oscilação do barril, a gente também sabe que é transitória, foi uma queda bem abrupta, o barril hoje está abaixo de 40 dólares. Então vamos ver qual será a reação que a Petrobras vai colocar aí. E a Receita Federal recebeu até às 11 horas da manhã de hoje mais de 2 milhões 460 mil declarações do Imposto de Renda. A Receita tem recebido em média 34 mil declarações por hora. O prazo para enviar o documento começou no dia 2 de março. E a expectativa da Receita é que sejam enviados 32 milhões de declarações até o dia 30 de abril. E já está liberada a consulta ao lote residual de restituição do Imposto de Renda, referente aos exercícios de 2008 a 2019. O crédito bancário será feito no dia 16 de março para mais de 72 mil contribuintes. Para saber se teve a declaração liberada, basta acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no 146. O Brasil tem agora 25 casos confirmados do novo coronavírus. Hoje à tarde, o Ministério da Saúde vai atualizar os números da doença. E mesmo com o Covid-19 em evidência, é preciso estar atento a uma outra doença que circula aqui no país, o sarampo. E essa é a última semana para vacinar crianças e jovens de 5 a 19 anos. Tiago Pimenta tem os detalhes. A mobilização de vacinação contra o sarampo segue até sexta-feira. E a previsão é imunizar 3 milhões de pessoas entre 5 e 19 anos, que são o alvo da campanha. Só neste ano, três crianças morreram por causa do sarampo. Por outro lado, desde o início da mobilização, no dia 10 de fevereiro, mais de 28 mil pessoas nessa faixa etária receberam a vacina, que é a principal medida de prevenção e controle do sarampo. A doença é grave e possui alta transmissibilidade. Para se ter uma ideia, uma pessoa infectada pode passar o sarampo para até outras 18 pessoas. O vírus é transmitido por via aérea, ao tossir, espirrar, falar ou simplesmente respirar. Quem está mais vulnerável às complicações são as crianças. E tudo pode ser evitado, já que elas podem ser imunizadas a partir dos seis meses de vida. Os estados que mais registraram sarampo neste ano foram São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Do Rio de Janeiro, Tiago Pimenta para o governo agora. E a gente fica por aqui. Até a próxima edição.